As pessoas costumam me julgar bastante, elas se acham no direito de apontar o dedo pra mim e dizer as coisas mais absurdas. Tudo baseado em um único, um único elemento, que é o fato de que eu sou o escorpião. As pessoas acham que por algum motivo eu devo ser formatado ali na caixinha do escorpião, como se eu fosse venenoso, perigoso, promíscuo. E ainda que essas coisas não sejam falsas, muito pelo contrário, eu não vejo o porquê de apontar o dedo e me machucar. A minha vontade, quando isso acontece, é machucar a outra pessoa também, é atacá-la, é criar uma intriga ali pra que a coisa possa se resolver do jeito mais brutal possível. É legal? Talvez, talvez não, mas meio que é o que é, é o da minha natureza, mas de novo, não é porque eu sou de escorpião. Não é porque eu nasci assim, eu acho, porque os elementos da minha existência, da minha história, culminaram nesse aspecto de que eu sou um pouco vingativo, um pouco, ou não, promíscuo. E é isso, a vida é isso. Não acho que tenha nada errado com isso. Eu sou assim e eu me aceito.